O que é isso, Jéssica? Tá soltinha, 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 cara. Fica quietinho, garoto. Tô tentando entrar de fininho em casa, cara. Não, faz o seguinte, quem entra de fininho, vem na minha lojinha, na minha ruazinha, você passa por aqui assim, ó, eu fiz que eu nem vi. Para de cantar da chula, tosca, por favor. Aqui, você veio atrás de mim, chegou tarde. Mas que tarde, Jéssica? São nove horas da manhã, eu tô tomando meu cafezinho aqui, nove da manhã. Gente, quando a gente tá solteiro, o tempo voa sem ver, né? Não, o tempo tá normal, você que tá louca, porque às cinco da manhã você mandou mensagem, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu? Você tá louco. Tô louco, eu tenho como provar aqui no meu celular mensagem de texto sua, aqui, ó. Aqui, ó. Ai, Erikson, vem aqui pra porta da pensão, às cinco e trinta e cinco da matina. Vem, 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 caca, quei, 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 quei. Não, agora eu lembrei, é que eu mandei que eu tava completamente bêbora, entendeu? Que eles tavam dando dose dupla de drink, aí foi isso. Aliás, Jéssica, eu tava pra te comentar, você tá bebendo igual homem, né, cara? Tá bebendo pra caramba, igual macho. Que isso, gente, não tem jeito que eu tô bebendo igual uma mulher solteira, você tá sendo machista, tá? Eu, machista? É, você é machista, inclusive você tem várias cantadas de caminhoneiro. Cantada de caminhoneiro, Jéssica? Fala uma, fala, fala aí, fala aí. Tem várias que eu uso, e sempre funcionaram. Então, olha aí, fala qual é. Oi, princesa, você não é garçonete, mas serve. Gente, muito machista. Eu não acho, eu não digo. Fala outra, fala outra. Outra que eu uso bastante, sempre funciona. Ah, qual? Tu não é palmares, mas que long way! Não, aí você pegou pesado, entendeu? Você tá afetando todas as minorias. O meu objetivo é o elogio, Jéssica. Você é uma mulher como você, é elogio toda hora, é pãozinho Delói, é beijinho, é elogio. Vai elogiar tua mãe, então, pra ver o que ela acha. Chegando da night, Jéssica? Porra, o que é? Agora todo mundo vai querer se meter na minha vida, na porra da minha vida. Primeiro, você fala direito. E segundo, você só pensa em night sim. Não tem nada disso. Eu não só penso em night, não. Eu penso em outras coisas. Eu penso nos gatinhos que eu vou pegar na night, tá? Aliás, tenho pensado muito nos gatinhos que eu não vou pegar, porque a coisa tá feia, hein? Por que você não experimenta pensar no seu futuro, Jéssica, e pensar num trabalho? Mãe, não, não, não. Não, trabalho não, mãe. Eu não tenho tempo pra isso. Eu não tô podendo. Eu quero me conhecer primeiro. Encontrar comigo mesmo. Buscar o meu eu. Filha, porque eu penso assim, olha, vai que você arruma um trabalho legal e ainda conhece um cara interessante lá. Não, caras interessantes não trabalham. Como assim, Jéssica? Os caras interessantes já nasceram ricos. Você virou? Eu até disse. Meu marido, Brito, é interessante e não nasceu rico. E por que ele não trabalha, então? Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia, amor. Brito, você trabalha de quê mesmo? Eu sou militar reformado. Ah, tá, desempregado. Aposentado. Eu ajudo a sua mãe a cuidar da pensão. Ah, tá, dona de casa. Tá, não trabalha. Como assim, dona de casa não trabalha? Trabalha e muito. Exatamente, eu trabalho muito nessa pensão. É, o Brito, meu amor, ele lava, passa, cozinha, arruma as camas. Supermercado, farmácia, açougue. Eu devia, aliás, ganhar um salário por trabalhar aqui. Oi? Como é? O que é? O que você falou? Gente, salário pra ser dona de casa, essa moleza eu também quero. É mesmo? Galeta, não, por que você não ajuda, hein, Jéssica? Porque eu não sou obrigada. Bom dia, meu Brasil, bom dia, meu meia. Bom dia pra você, não. Tá fazendo o que aqui, ó? Saiu do lixo pra vir fernizar nós aqui no meio? Dá licença, Gabi, é que o nível baixou, tá? Vou sair, um beijo. Depois a gente se fala, excuse me. Meu amor, o esquema, misericócio, você faz com ele o que você quiser. Ai, Terezinha, tão bom te ver. Bom, bom, bom. Não entende eu falar, é bom ver TT. É assim, se eu tivesse estudado eu não falaria toda a asneira. Não, mas acho então que você tá me confundindo com a minha prima, porque eu conclui, inclusive, o terceiro grau. Ih, minha filha, eu fiz até o terceiro, quarto, quinto grau. Se tu chegar lá no Soraya e perguntar, eu vou aqui, ó, no último grau. Não, mas eu tava falando mesmo de ensino superior. E também não quero brigar com você, porque eu gosto muito de você. É o que, garoto? Tá com o enriço na cara? Bom dia, bom dia, Gabi. Bom dia, Tereza. Bom dia, velho. Vou te falar que é foda educação que tá no ouvido os outros da merda. Desculpa, amor, desculpa, tá? Vou te falar uma coisa, aproveitando que eu virei do corredor. Olha aqui, essa daqui, quando gagueja, é que tá contando mentirinha. Men, 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 mentira dela. Ah, mentirazinha. Aí, ó, gagueja de novo. Eu, hein. Tá bom, posso perguntar uma coisa, então? Vocês estão sabendo desse negócio aí do feminismo aqui no MERS? Vocês estão fazendo parte aí disso? Super. Ah, é? Que negócio? Eu não sou envolvida no negócio de feminismo, não. Eu sou envolvida no mesmo negócio dos masculinos. Terezinha, é feminismo, entendeu? É empoderamento da mulher. Não tem nada a ver com esse negócio aí que você tá falando. Ah, essa coisa de poder, eu já gosto. Eu gosto de poder. É, entendi. Quando ela queimada, ela não será o quê? Sou eu, poderosa. Entendi. Eu entendi que vocês não estão entendendo nada. Vê o conflito pra se informar, tá bom? Que eu vou procurar minha tia. Mas passa essa saia. Queijou? Safada. Que é isso, gente? Passa isso de quem aí, tia? Olha aqui, Terezinha, isso aqui é um manifesto, entendeu? Contra a exploração da mulher, entendeu? Contra o machismo que tá imperando aqui no Meia. Só se for aqui no Meia, porque lá no Senado não impera, não. Porque eu dou logo três tapas na cara e acaba com tudo. Terezinha, não é nada disso, entendeu? Isso daqui é uma luta de todas nós, entendeu? A gente tem que se unir nisso. Porque a mulher não pode mais ser vista como um objeto. Marca de ser burra, é claro que nós podemos ser objeto. Não tem coisa melhor que ele pegar a mão e jogar em cima da cama e falar, abre a boca, eu quero te beijar. Me deixa ser objeto, gente. Pelo amor de Deus, eu tô falando de outra coisa. Eu tô falando de direitos iguais da mulher com o homem, entendeu? É o quê? É a mulher trabalhar e ela ganhar a mesma coisa que o homem, entendeu? Entendeu? Eu, hein, Jéssica. Relaxa, tá sempre fazendo essa cara horrível ultimamente. Gente, que isso? Olha aí. Ah, minha filha, eu tava te procurando. Eu queria te mostrar aqui um negócio, olha, manifesto do empoderamento feminino contra o machismo, Jéssica. Cara, mãe, cara, peraí, eu tô numa emergência. Que emergência? Cara, eu fui tentar dormir lá na laje. Mas abriu um puta sol, cara, eu não consegui dormir. Por que você foi dormir na laje, Jéssica? Por quê? Porque meu quarto tá com defeito. Oi? Como assim seu quarto tá com defeito? Cara, mãe, abri a porta várias vezes, entendeu? Tá uma puta zona. O meu edredom, ele insiste em ficar escrotos, entendeu, cara? Não dá pra dormir lá. Escroto daquele jeito que você deixa quando acorda, né? E tem uma semana, mais ou menos, que ninguém vai lá arrumar pra você. Cara, assim, eu também tô sem, super sem tempo de arrumar. Como é que você vai resolver isso, Jéssica? Cara, então, eu vou dormir aqui. Oi? É o que que você falou, Jéssica? Mãe, a minha cama tá feia, horrorosa. Eu falei pro meu edredom, fica bonitinho. Ele não me obedece. Ele não me obedece. Sai daqui, bonitinho. Eu vou dormir aqui. Sai daqui, bonitinho. Sai! Não, me larga. E aí, Jéssica? Gostou de viver na bagunça, né? Foi você que sabotou o meu quarto. Não sabotei. Eu apenas deixei de limpar. Tá vendo, né? Você tá vendo? Ele tem razão, Jéssica. O teu marido tá contra mim. O teu marido está contra mim, Jéssica. O marido dela e teu padrasto. É o que que é? Tortura, os meus tratos. É isso. Jéssica, cada um aqui tem que fazer a sua parte, meu bem. E você já passou da hora de fazer a sua parte, né, Jéssica? Exatamente. A partir de agora, Dona Jéssica acabou a mordomia. Eu vou fazer o quarto de todo mundo, menos o seu. Isso é uma injustiça. Injustiça é você não dar valor ao trabalho que a gente tem dentro de casa. Injustiça! Injustiça, Jéssica. É você injustiça, Jéssica. Injustiça, Jéssica. É você não valorizar o trabalho que a gente tem dentro de casa. Não é? Não, não. Não é que eu não dê valor. Ah, não. Eu simplesmente valorizo outras coisas. Tá, é isso. Agora é tarde. Você tem que aprender algumas coisas. Vou começar? É agora. Como assim? Como assim o quê? Você vai arrumar suas coisas agora todo dia. Da sua idade, minha filha. Eu já dava conta da minha vida sozinha. Quero ver você dar também. Cara, mas eu sempre dou tudo sozinha também, entendeu, cara? Eu não estou sem tempo, mãe. Minha vida é muito corrida, cara. Ah, quer dizer que então se você tivesse algum tempinho, você, por exemplo, saberia dobrar uma roupa. Com certeza. Não é que eu saberia, gente? Ah, é? Então tá. Muito bem. Ai, cara, puta... Mostra. Ai, isso aí é ridículo. Ai, eu não sei, eu não sei. Tá vendo? É por isso que a partir de agora você vai cuidar de tudo que é seu. Exatamente. Você já é uma mulher adulta, então pode muito bem ajudar a arrumar a casa. O que ser mulher tem a ver com isso? Você é uma mulher adulta, Jéssica. Então não precisamos mais fazer caristas de você para panicando, não. Você pode sim lavar a louça, limpar a casa, arrumar sua cama. Por que não? Você está sendo machista. Machista? Eu? Eu sou o cara que mais trabalho aqui dentro dessa casa. Como é que é? Como é que é? Não me segura. Não me segura.